Continuamos então com o ensaio geral nesta tarde de sábado para você com as imagens diretamente ao vivo aqui da pastorela do samba. Você está acompanhando aí um pouco da estrutura que vem recebendo aí os detalhes finais, os tecidos fazendo o fechamento dos camarotes, as frisas, os cartazes aí dos anunciantes, dos apoiadores dessa festa do Carnaval de Rio Claro. A gente continua aqui até a uma da tarde e eu queria aproveitar e mandar um alô então para o pessoal do Facebook. Flávio Uzi, nosso companheiro de trabalho, está lá fazendo a cobertura da polícia do nosso jornal, do nosso ação imediata de quarta-feira. A programação da TV Claré volta ao normal então na quarta-feira. Hoje vamos fazer um repasse para você aí que está acompanhando a gente. Hoje é sete e meia da noite, ao vivo aqui da pastorela do samba, mostrando todos os detalhes desde concentração até a dispersão. A TV Claré também tem novidades no Carnaval de 2014, não é só o desfile não, os desfiles em dois dias, nós temos novidades também. Vamos ter esse ano nove câmeras levando todos os detalhes para você dessa festa aqui na Rua 3A, tanto no sábado como no domingo. Entramos no ar sete e meia da noite e na terça-feira também com o desfile das escolas campeãs. Na segunda-feira, ao meio-dia, estaremos direto lá do ginásio, levando para você nota a nota, quesito por quesito, da apuração, esse momento tão importante que é a escolha da escola campeã do Carnaval de 2014. Então, fique ligado na TV Claré. Hoje, sete e meia da noite, transmissão ao vivo, terei aqui comigo meus amigos, meus companheiros, Zé e Zaine. Já virou quase dupla sertaneja, né? Já está sertanejo esse negócio aqui. E eu queria, então, aproveitar e mandar mais um abraço para a Ana Cecília Pereira, Leonardo Somaggio, Siciliana, Cláudia Ribeiro, João Amaral, Larissa Rodrigues, Paulo Freitas, Rodrigo Leonardo, Marcela Marto, Farid Zaine, conhece, Zaine? Muita gente. Farid Zaine, chegando lá em Limeira, gente. Lá de Limeira, abraço para a cidade de Limeira, viu? Renê Mainardi, também, curtindo aqui o nosso trabalho. Amarília Seneda, Fernanda Reginato. Abraço para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho pelo... Você sai de Londres, hein? É em Londres. Ah, olá. Está em Londres. Pois é, pois é. É o Facebook, as redes sociais aí rompendo as barreiras, as distâncias, interligando as regiões aqui de Rio Claro, do Brasil e do mundo. Leonardo Alves, você tem informações aí, Leonardo? Olá, Apoliano, estou de volta aqui direto da Passarela do Samba e veja só como a TV Claret está metida esse ano. Eu trouxe um turismólogo para falar comigo agora... Está metida, Léo? Está metida, um turismólogo para dizer sobre o carnaval. Veja só, estou aqui com o Ronei Grela, que pertence também, faz parte da equipe da Prefeitura. Ronei, qual a importância de um evento como esse para uma cidade como o Rio Claro? Boa tarde, Léo, boa tarde a todos aí do estúdio. Bom, sem dúvida nenhuma, o carnaval de Rio Claro, ele tem o potencial para poder se tornar o principal produto turístico da nossa região na área de eventos. A gente vê a cada ano o profissionalismo que isso tem agregado aqui na avenida. Então, assim, a gente precisa trabalhar de uma forma em que a gente movimente agora as agências para que agências de receptivo comecem a formatar pacotes para que a gente comece a vender, comercializar o carnaval de Rio Claro. Porque a gente já atrai um grande público da região nos dias do evento, mas o nosso interesse agora, a Secretaria de Turismo contratou recentemente uma empresa de consultoria turística para poder estar realizando o plano de desenvolvimento turístico. Uma das principais ações que nós vamos desenvolver dentro desse plano é justamente isso, é formatar o carnaval de Rio Claro para se transformar num atrativo, num produto turístico e começar a comercializar. Tá? Com hotéis, com restaurantes, com transfer, com os ingressos para camarote, ingressos para as frisas, tudo incluso em um pacote. Então, isso vai ser o principal produto turístico de Rio Claro, espere que aí nos próximos anos, com certeza, a gente vai estar vendendo o carnaval de Rio Claro para o Brasil todo e, por que não, também lá para fora. Nossa, então, pelo que eu pude entender, 2014, já está pensando o carnaval 2015, 2016, tudo isso? Com certeza. A Secretaria de Turismo, através do René Neubauer, tem se empenhado muito nesse plano para poder realizar e, da nossa região, a gente participa de um circuito turístico oficial do Ministério do Turismo, que é a Serra do Itaqueri. Então, a gente já está vendo os diferenciais que a gente possa trabalhar na região para poder movimentar o turismo durante o ano todo. Então, como Brotas, Torrinha, Águas de São Pedro, São Pedro, fazem parte dessa nossa regionalização, a gente está vendo um pouquinho de cada um para ser trabalhado e a gente ter movimentação de turistas e visitantes aqui durante o ano todo. E, Ronei, como a gente viu agora lá direto do estúdio, muita gente ligando, entrando em contato através do Facebook, Limeira, IPU, na Piracicaba, por aí vai afora. Faça um convite, você que é um especialista, para o povo comparecer aqui ou assistir através da TV Claré, ou melhor, carnaval da nossa região. Com certeza, aproveitar então essa abrangência da nossa região com a TV Claré, faço o convite para você que venha prestigiar o Carnaval de Rio Claro, que sem dúvida alguma é o maior carnaval do interior paulista. Essa madrugada mesmo eu recebi um WhatsApp de uma amiga minha que estava assistindo o grupo de acesso lá do Rio e mandou para mim, ela falou assim, Ronei, eu estou arrepiada porque o carnaval dos grupos de acesso são exatamente, não perdem nada para as escolas de samba de Rio Claro, em termos de alegorias, em termos de samba enredo, em termos de profissionalismo, em termos de infraestrutura, que toda essa infraestrutura que a prefeitura, através do prefeito do Altimari, dispõe aqui para nós, para os foliões, curtam bastante. Então aproveita o convite, pessoal, venha curtir o Carnaval de Rio Claro, que vocês não vão se arrepender, não tem mais ingressos, frisas e camarotes já se esgotaram todos, mas tem espaços ao longo da passarela do samba para que você possa curtir com sua família, com segurança e muita alegria. Tá certo, Ronei, muito obrigado pela entrevista e você viu, Poliana, não fui eu só quem disse. Um especialista no assunto aqui elogiando e convidando a população a comparecer no nosso Carnaval. É isso aí, Leonardo Alves, eu gostei, gostei de ver, viu? E fiquei entusiasmada com isso, né? O fato do turismo, né? É, ser um produto. Não tivemos nem o prazer de fazer essa pergunta, o que o Leonardo fez, fez muito bem. E eu acho que até, faltou só uma coisinha, a cidade também tem que se preparar, os donos de hotéis, de restaurantes, de casas de entretenimento, se prepararem também, porque Rio Claro tem uma atividade cultural bastante grande, conforme a gente já falou. E vem aí, depois do Carnaval, tem mais uma coisa muito importante acontecendo aqui, que é a nível mundial, que é o balonismo, o Mundial do Balonismo. Então, quer dizer, vamos nos preparar um pouco mais e coloca Rio Claro na rota do turismo. Rio Claro tem, né? Aliás, a minha cidade está na rota, que aí está querida a serra, hein? Rio Claro tem esse potencial de ser uma cidade. Eu participei, inclusive, dessa pesquisa, dessa consultoria, dessa empresa que está fazendo esse levantamento, destacando justamente todos os nossos potenciais e aí olhando, né? Ajudando a indicar alguns caminhos, algumas formas de entender como é que isso poderia ser alavancado e até virar produtos para que, não só a gente aqui, não só através das imagens da TV ou das imagens que chegam pela internet também, para todo mundo, mas que as pessoas tenham conhecimento do Carnaval que a gente faz aqui, dos eventos que a cidade recebe, possam vir curtir com a gente, possam vir fazer parte da família de Rio Claro e região que adora Carnaval. A gente já estava falando nos programas desde o primeiro ensaio geral, dia 18, que Rio Claro tem raiz, Rio Claro tem o pé no Carnaval. O Carnaval faz parte da nossa história, né? Mais, muito mais de um século, com as bandas, com o corso. Então, nós não podemos deixar isso morrer e a cidade tem que estar preparada para a continuidade, para o crescimento do Carnaval. Bom, eu queria mandar um abraço também para o Jonas Lopes, está mandando parabéns aqui, falando que o Carnaval de Rio Claro seja mais uma vez um sucesso. Jonas, tenho certeza que o Carnaval de Rio Claro, esse ano, já é sucesso garantido. Bom, eu quero aproveitar e mandar um recado para o pessoal da técnica lá da TV Claré, Fernanda Maestro, Amanda, preparem aí em especial um samba-enredo, porque rei, momo e rainha que estão aqui comigo hoje vão sambar. Atendendo também o pedido da Melene, que queria samba-enredo no nosso ensaio. Samba no pé no nosso ensaio geral. Então, olha, deixem na ponta da agulha aí, que isso é antigo, né? Na ponta da agulha. Na ponta da agulha. Então, o samba-enredo pode ser o samba da TV Claré, ou um dos sambas famosos aí do Rio de Janeiro, que a gente já separou, para no final do programa, a rainha, o rei, momo, sei que eles estão super cansados, mas eu não vou dar desconto. Eu quero samba aqui. E, finalmente, a nossa apresentadora vai sambar. Eu já disse para vocês que, como passista, eu sou uma ótima jornalista. E vamos ficar por aí. Só no dedinho? Ah, que feio. Vou sambar no dedinho? No dedinho e no sapatinho. Eu prometo que eu vou ensaiar, vou aprender, para não fazer feio, né, gente? Não pode fazer feio, né? Tem aqui a rainha com o samba no pé maravilhoso. Deixa para ela, deixa para quem sabe. A gente só já falou no passado. Não tive tempo de ensaiar ainda. Bom, falando então com relação à estrutura, vamos falar da programação. Nosso horário, vamos ver que horas são agora, meio de 41. Só um detalhe da estrutura que me chama a atenção esse ano, Poliana, uma novidade. As frisas receberam cobertura esse ano, ano passado não tinha, né? E outra coisa que eu estou observando esse ano, olhando daqui, são tendas transparentes também, né? Uma novidade, Zé. Aqui é o microfone. Olha lá, mostrando a imagem direto para você. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Na verdade, a gente procurou esse ano melhorar um pouco o visual também. Existe um revestimento em tecido, um tecido que também tem laudo, que não conduz chama, isso é muito importante. E deixa mais bonito, deixa mais alegre. O pessoal das frisas não toma chuva também, né? Não, as frisas todas cobertas esse ano, todas elas. Mesmo as frisas que ficam lá ao lado do camarote e da imprensa também, estão cobertas. Nós vamos fazer antes... Só um dado, né? Para o pessoal que veio do camarote. O ano passado, o camarote era mais atrás, né? Porque tinha, então, as frisas, duas frisas na frente. Esse ano não, só vai ter uma. E o camarote veio mais para frente. Então, o pessoal do camarote vai ter um visual melhor. Uma visão aí privilegiada do desfile das escolas. E diminuiu o lance, né, do camarote? Mais frio e menos e mais baixo. Mais baixo. Olha aí, as adequações, como nós já dissemos, o ano passado foi um ano de estreia para todos nós, tanto para a administração, para as escolas, para a TV Claré. E esse ano, todas as adequações feitas. E um cuidado especial, que também está me chamando a atenção, a utilização de todas as cores das escolas de samba de Rio Claro na decoração dos arquivocados. Não poderia ser diferente. É, o ano passado não teve decoração, né? Porque nós já tínhamos feito decoração lá na Avenida Rio Claro. Agora, esse ano, tantos aí que bancadas, como aí toda a parte dos camarotes, enfim. Azul, verde e amarelo, né? Isso, azul, verde e amarelo. Azul, verde e amarelo e vermelho. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo, então a gente volta já. E olha, prepare a música aí, que eu quero samba no pé do rei, nome da rainha aqui, hein? É um minutinho só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto